A que escolhe é a melhor, né? Inaugurado. Eu, Bloco do Carlinho, aqui em Pedreiras, acompanhando a inauguração, a entrega do Hospital de Campanha do Dr. Cleber Carvalho Branco. O prefeito Tom em França, o prefeito Fred Maia, o secretário Carlos Lula, o deputado Vinícius Louro, o secretário Simplice Araújo. É um dia histórico. A unidade conta com 40 leitos, 35 de enfermaria, 5 de UCI. Obrigado.